Em cartaz nos cinemas temos o filme A Freira, uma espécie de spin-off do filme A Invocação do Mal e Annabelle. Todos aqueles que assistiram relatam que a produção é ótima para aqueles que, sabe-se lá porquê, gostam de se assustar. A Freira é um daqueles personagens que ficam encrustados na área responsável pelo medo em nosso cérebro. Se nas telonas ela já assusta, imagina o personagem de maneira real, aqui vivendo entre nós. Esse é o caso, não exatamente a pessoa do clérigo, mas sim aquilo que a possui, Valak, o demônio possessor. Mas fique tranquilo, há uma Freira também nessa história num caso que aconteceu lá na Romênia, o país com histórias mais do que amedrontadoras. Continue a assistir o vídeo e descubra o que inspirou a produção do filme Macabro. E diga-se, a vida real não é ainda mais assustadora que a ficção. Garantimos com toda a certeza que você prefere assistir ao filme mais um punhado de vezes do que ter que conferir com suas próprias mãos o conteúdo real. Deixe seu like antes disso e ative as notificações. Não se esqueça de compartilhar o vídeo com seus amigos também. Eu sou o Boco e você é sempre muito bem-vindo ao canal Fatos Desconhecidos. Há um livro pertencente ao rei Salomão que continha feitiços, ensinamentos, entre outras práticas maléficas, chamado de A Chave Menor do Rei Salomão. A obra contém todos os rituais praticados pelo conhecido mandatário da Antiguidade. O encorpado de magias se tornou público ainda no século XVII. Um dos encantos do livro se refere ao controle de 72 demônios que seriam atraídos para seu reino. Entre os 72 citados está Valak. Dizem por lá que ele é um demônio poderoso. Sob seu comando estariam mais de 38 legiões de enviados do submundo. Ele é retratado como uma criança com asas de anjo, montado no dorso de um dragão alado de duas cabeças. Sua imagem, apesar da descrição, não é nem um pouco amistosa. Entre seus mais diversos poderes, seria responsável pela guarda de tesouros escondidos e também pelo rastreio de serpentes. Também as capturavam com grande facilidade, bem como as controlavam. Não é à toa que uma das personagens principais do filme se refere a ele como o Marquês das Serpentes. Suas atribuições não parecem ser tão sombrias, mas talvez você mude sua opinião agora. Ele encontrava tesouros, mas só entregava aqueles que mereciam. Para os outros, Valak era um vilão incômodo, bem como era de se imaginar. Entretanto, uma versão no filme é tratada com um maior sadismo. O diretor James Wan recebeu uma ajuda de Lorraine Warren, investigadora sobrenatural conhecidíssima no século XX. Ela relatou traços de uma assombração que rondou sua casa por um bom tempo. Em conjunto com a cabeça do diretor, saiu uma freira comandada por Valak. Um demônio controlador dentro de um corpo reconhecidamente portador de uma fé enorme no Deus cristão. Tudo aquilo que Wan tinha pensado. A combinação, como você deve imaginar, serviu muito bem nas telas de cinema. Essa mesma combinação foi completada pela existência de um país, a Romênia. O filme foi gravado lá. As construções por lá possuem toda uma arquitetura propensa para filmagem de filmes do tipo. Castelos, casas e prédios em design gótico deram a carga precisa para dar o ar lúgubre à produção cinematográfica. Mas a ajuda romena vai bem além disso. Além da locação, o local serviu para subsidiar uma história nebulosa sobre uma fervorosa participante da igreja, uma freira. O exorcismo de Tanacu serviu como uma grande fonte para o diretor. A mulher morreu numa sessão de exorcismo levada à frente por dois padres e outras quatro freiras. Maricica Irina Cornice tinha apenas 23 anos quando veio a falecer crucificada nesse rito de expulsão das tais entidades ruins. E em nenhum momento se viu concordando com o acontecido. Ela foi sequestrada pelo padre chamado Daniel Corojenu e amarrada. O líder do clero que cometeu o crime alegou que a mesma demonstrava sinais claros de que estava sob o comando de espíritos malignos. Todo o tempo negou que ela possuía algum transtorno psicológico ou coisa parecida. disse só que o problema era espiritual, portanto, não poderia ser curado com a ingestão pura e simples de remédios. Afirmou que Maricica demonstrou diversos sinais de possessão. Agressividade extrema, insultos diversos e um comportamento incomum. Para remediar, disse que não tinha a crucificado, apenas amarrado seus membros a uma grande tábua de madeira. Você aí acredite nele se você quiser. A história ainda continua com contornos nada especiais. O padre contou que ela foi desamarrada depois que se acalmou. Ela então comeu e bebeu sofrendo um infarto logo após. Segundo ele, um infarto aos 23 anos de idade. Enfim, toda essa história realmente mal contada serviu como fundo de inspiração para o uso da mulher religiosa em seu filme. Voltando a falar de Lohan Warren, ela foi usada como produtora em todas as produções até agora. Annabelle, Invocação do Mal e agora a Freira. Além de dar seu nome à protagonista do dito A Invocação do Mal. Isso ocorre porque ela, durante parte boa de sua vida, foi uma espécie de caçadora de fenômenos sobrenaturais. E não é por nada não, mas seu currículo neste campo é bem estanço. O caso de Annabelle, a boneca do mal, por exemplo, foi um caso que ela investigou em 1968. A boneca teria sido uma encarnação de Annabelle Higgins, uma jovem criança. Ela levou o brinquedo do local para ser exposto no museu macabro de sua família. Já em 1971, ela investigou um caso onde uma casa estaria sendo assombrada por uma bruxa antiga. Essa entidade teria posto uma terrível maldição numa certa localidade. Todos que por lá residiam morriam. Essa história em questão deu subsídio à criação de Invocação do Mal e sua sequência. Mas ainda há mais casos terríveis. Segundo Lohane, em 1991 chegaram a um outro nível em suas aventuras paranormais. De acordo com o livro criado a partir da história, ela e seu parceiro teriam exorcizado uma entidade que era uma espécie de lobisomem, algo totalmente diferente daquilo que já haviam visto até então. Já com a família Smurl, o caso foi ainda mais assombroso. Lohane discorre que a casa em que viviam era tomada por fenômenos explicáveis. Sons assustadores, cheiros fétidos e vultos eram constantes. O que ocupava aquela casa chegou a agredir os donos da casa de maneira sexual. Mais uma vez, a história dela virou algum tipo de produção. Primeiramente, um livro chamado The Haunted e depois um filme com o mesmo nome. Enfim, você pode até não acreditar, mas praticamente todos os seus relatos se tornaram produções cinematográficas. As histórias têm pontos tão verossímeis que o cinema e a literatura não perderam tempo. Sempre que puderam, fizeram as suas adaptações. E como Lohane serviu como ajudante nas produções, é bom não desconfiar. Poucas pessoas no mundo alegam ter tanto conhecimento a respeito do sobrenatural como ela e seu parceiro. A dúvida pode até existir, mas você botaria sua mão no fogo para falar que ela está mentindo, omitindo ou até sendo usada por algo? Uma de suas ajudas neste filme, inclusive, a envolveu diretamente. Ela contou que certa vez estava deitada em seu quarto quando sentiu um incômodo, uma presença não desejada. Ao se concentrar, percebeu um redemoinho preenchido com uma massa negra de material desconhecida. O fenômeno de vento tinha uma coloração escura, tão negro quanto à noite. Lohane diz ter se livrado daquilo através de potentes orações. Esse pensamento foi o que proporcionou a primeira ideia de Ivan. Ele se apaixonou tanto pela história que acreditou que seu vilão seria feito através de um trabalho computadorizado. Mas, como já dissemos neste vídeo, um pouco mais de estudo e paciência deram a ele a possibilidade de montar o vilão perfeito. Preferia que fosse algo real e que atacasse diretamente a fé dos protagonistas do filme. A freira, portanto, foi uma escolha perfeita. Ele conseguiu envolver a premissa do redemoinho de massa negra, o espírito de Wallach e a serva de Deus, uma possibilidade perfeita para atentar com a crença dos protagonistas do filme. A história do filme em si não é real, mas o compilado dos casos que contamos estão diretamente ligados ao filme. Todos os pontos foram pensados para que a produção tivesse o mínimo de veracidade. E, como você sabe ou saberá, a mistura de todos esses pontos falados deram uma boa liga no filme. Não há ninguém que não tenha se assustado um pouco, ou que seja, com a produção. Se continuaram a consultar as histórias de Lohan Warren, uma boa gama de filmes de terror ainda será produzida. As histórias delas se acumulam. Caso queira conferir essas histórias, nada mistosas, algumas delas estão disponíveis por aí. Talvez voltemos logo com algumas delas. Agora, conte aqui os comentários sobre o filme, se você já assistiu. Achou assustador? Eu vou ficando por aqui. Até a próxima. Tchau, tchau.